E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora eu não perco mais começou a sismo aqui no linha em que é linho Será que o pimpinho pega consegue pôr o placar da MD5 na tela não e o mar lá e ovo limpar o chat quer ver agora o pai tá editor ó mas o pai tá muito limpador sejam bem-vindos rapaziada é um prazer tê-los aqui o prazer Gabriel pimpimenta tô jogando na linha aqui passando fome 26 anos narigudo meto seteita moreno bem chaco e sejam bem-vindos aí espero que vocês curtam essa tentativa de stream aqui E aí e nem fudendo se história para contar minha tropa em Osasco eu tô em Osasco tem cidade linda maravilhosa Bela Nice. Worth it. Worth it. Experimentou a tal da marijuana? Não, cê é louco, fi? Tem dinheiro sobrando não, fi, pra fazer esse tipo de coisa aí. Tá maluco. Preciso pagar as coisas aqui que eu investi. Nice. Teve buff no Chaco? Teve. Graças a Deus aí, tava precisando de um buffzinho no meu campeão. On the way, brother. Oh. Crack. God-like. God-like. Oh. Pertado da Largatich. Largatich foi de arrasta, fi. Não te chute, jacaré O gringão não vai entender nada Trolei O gringão não vai entender nada O gringão não vai entender nada Se liga não Não vai entender nada Aí brincou Morri, viado Eu fui rir e morri Aí é foda Aí foi foda Dano do caralho O gringão não vai entender nada Caralho, eu não consegui Eu não sei se você tem que ver 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 Eu não sei se você tem que ver